Se você tá ligado que o nosso quebra-reino é dele, né? Vambora, vambora. Seu Natu não gosta de gravar desaforo pra casa não. Seu Isaac e vá mesmo, seu Natu. Não mandei ninguém jogar na volta aqui. É porque a gente tá acostumado com um macho dando calça, tá ligado? Ele gosta de correr das ergas. É só ficar desmontando. E aí, Karel? O Kaleu tá aqui e não consegue marcar uma faixa. Pra que que você tá aqui, então, Kaleu? É, Kaleu, né? É, esse cara de velho. Vocês parece que não sabem lutar contra a Grape, velho. Esse cara não luta, não. Os caras só brigam perto de terra ou com vantagem. Então, não é a gente que não sabe lutar, né, pô? O que é interessante é que eu falei o Kaleu falando isso e você não dá a Grape, tá ligado? Porra, velho. Vocês brigam com a Grape direto, vocês não sabem que eles só brigam com vantagem? Eu não brinco com a Grape, não. Normalmente ele tem 30% de aura aí? Então, velho. Eles só brigam assim. Eles só brigam com... Eu não falei pro Radafim esses dias que o Borobio teve que medir. Pra Aliança e amassar lá no nosso terra lá, porque eles tinham 40 cabeças dos caras da... Se é 40, era 30 cabeças. Oli Basic, da Oli Basic. Não, era... A Miozinha. Deixa eu ver aqui o nome da Guilherme. Cara, vocês foram aí para o montanilha de batalha, bicho. Cala a boca. Cala a boca, cara. Montanilha de batalha tem mais vida que o Tank. Como é que ganha daquela porra ali, Basic? Como é que ganha daquilo? Como é que ganha daquilo ali? Não ganha, tá? Não dá uma porra. Se Healy e você desculpa. Mas o Healy é cancelado. O Healy é cancelado. O Healy é cancelado. O Capo e o Sacré é cancelado. Tudo é cancelado. O Healy é cancelado. Eu tô correndo atrás desses caras, até eles voltarem pro Terry, velho. Eu quero ele, eu quero ele. Deixa eu dormir, cara. Eu tô esperando o baixo puxar o Rami de montanilha de batalha. Vai em frente, vai em frente. Será que eu vejo que eu tô com 7 de... Tava call down. Pegaram? Não, não, mas semana que vem. Não, 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 não. Pegou, vambora. Não, 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 não. Pegou, vambora. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pega, pega agora. Se o Kaleu não tivesse dado trade com esses 50 com o T7, já tinha dado tanto erro. Quem já tá correndo? Ah, eu não, eu estou esmolvendo aqui. Desmolta comigo então. Desmolta comigo então. Desmolta comigo. Comigo. Tem gente lá atrás. Só garante a fight. Espera aí, Sonato. Só deixando isso todinha. Tem gente lá atrás, tá? Espera aí, meu. Me desce, Sonato. Estão voltando. Deixa ele voltar, na moral mesmo. Só garante a fight. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Estou aqui com eles. Garante a fight aí, João. Garante a fight. Caramba, já usaram tudo em mim aqui, mano. Já usaram tudo em mim. Não, se eles estão indo embora, velho, dá um pro. Pode segurar mesmo? Eles não estão correndo, velho. Eles vão dar um engage lá em vocês aí, ó. Eita, João Bacana. Já vai morrer João Bacana. Não, não, não. É, eles estão olhando. João Bacana, o que você está fazendo, velho? Não. Dá uma grandeza de ele, pode, velho. Check a food energiza aí, tá? Quem energizou energiza agora. Check a food, que foda. Eu vou dar engage dele, cala a boca, porra. Vou dar engage deles lá no NE, tá? Preste atenção. Engage deles no NE. No NE. Em 3, em 2, em 1, no NE. No NE. Peguei todo mundo, mano. Todo mundo. É só dropar, viado. Só dropar. Uai, puai, 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 puai. Eles investigaram o país. Big peleia, big peleia. Eles mataram o Shogas. Eles mataram o Shogas ali. Estão muito bem. Big peleia. O cara tem que você aqui, o Shogas, viado. Vamos correr. Olha. O cavalo gigante está aqui. Bata o cavalo gigante. Bata, bata. Está correndo para o LW. Não deixa eu voltar. Vai, mazuleira. É meio difícil. O Shogas está aqui, o Shogas está aqui. O Shogas está aqui. O cara é frio em torno. Vai, mazuleira. Vai, mazuleira. Não deixa eu voltar. Olha o quê? Não monte, cara. Não monte. Não monte isso aqui, viu? Eu vou ter bota agora. Ele vai montar, já. Eu estou sem bota. Não, não deixa. Não, não monte. Não monte. Cravados? Cravados? Cravados. Não monte. Não monte. Cozãozão. Meu bobo. Cozãozão. Não vai morrer dentro da DG. Caralho, eu estou morrendo. Não, 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 não. Não, não, não. É minha parte, ele não montou. Caralho, você? Que pariu, mano. Não morreu. O Hylia está comigo. O Hylia está comigo. Ah, eu estou aqui do lado. Eu estou de baixo. O Hylia está comigo. Acabou a parte. É de mesmo. Eu quero mandar uma mensagem para ele. O Hylia está comigo. O Hylia está comigo. Garante aí, Gustavo. Eu estou chegando, eu estou chegando. Eu estou treinando o Hylia aqui. Eu garei.